Sabe aquele console que dá problema, estraga e nem tem garantia? Pois é, nas lojas da Game Mania você não corre esse risco É confiável, tem assistência técnica própria, garantia e uma variedade imensa de acessórios e jogos Vem pra Game Mania, a loja parceira do canal The Vlog Games Então galera, apesar de muita polêmica, é um dos meus vídeos recentes mais assistidos Que é quando eu falo do final da lenda de Corra Muita gente falou, elas são amigas, mas já foi confirmado pelo diretor, produtor da série Que elas são mais do que amigas, você me entende? Agora vocês me entendem Deixa de zoeira, vamos falar uma coisa séria Elas são lésbicas ou bissexuais até então Elas estão num romance E o final termina elas indo para o mundo espiritual Na verdade é um final muito aberto E eles pretendem fazer a continuação em quadrinhos Em quadrinhos coloridos, em molde ocidental, tá? Uma HQ E porque, é óbvio, eles... No ocidente, esse tipo de história Que seria meio Yuri, com elementos de Yuri Porque o foco principal não é elas terem relacionamento E sim porque a Corra e a Samy faz parte da grande história da Corra Antes que vocês falem é Corra, Corra, Corra Eu pronuncio do jeito que eu quiser, beleza? E ela faz parte da história da Corra, a Samy, a sexualidade dela Então isso acabou chocando algumas pessoas Eu já dei o meu pena naquele vídeo Eu só queria que isso fosse melhor desenvolvido Mas eu entendo que no mercado ocidental não é que nem o mercado oriental No oriental, a gente, ó, tem muitas histórias Shoujoais Shoujoais é quando tem duas amigas que se gostam Ou Yuri é quando você tem uma demonstração de romance mais intenso Isso aí, ó Só que o Japão, em termos de sexualidade Em termos de cultura, o preconceito sobre a sexualidade é um pouquinho menor Agora, no ocidente, é um pouco complicado você colocar isso no desenho Então eles optaram pelos quadrinhos E pra provar aí que isso tá indo pra frente Já saiu algumas imagens desses quadrinhos Que vai ser publicado pela Dark Horse Pra quem não sabe, a Dark Horse é um selo de quadrinhos independentes Ele é independente da DC, independente da Marjo Agora, voltando aqui, além de Corra Eu estou ansiosa pra ler esse quadrinho Vou ler esse quadrinho, vou dizer a minha opinião aqui Não saiu, só saiu aí algumas imagens desse quadrinho E qual é a premissa dele? A premissa é que a Corra e a Asami estão lá no mundo espiritual Se divertindo, até então conhecendo Mas a Corra também tá lá pra se conhecer E pra resolver o problema do... Porque, gente, aquele portal Tem um monte de espíritos transitando É uma nova fase no mundo Então isso sim vai trazer grandes confusões Para a nossa Avatar vai, vai trazer sim A partir dessa jornada ela vai ter que resolver essas confusões Que vão acontecendo Isso eu achei muito interessante Era uma puta de uma premissa pra fazer uma continuação Uma sexta temporada Muito melhor o que foi a quinta temporada Eu acho, aliás, eu acho que não deveria acabar na quinta Deveria acabar nessa sexta, nessa premissa aí Porque realmente ficou muito aberto E a lenda de Avatar de Aang teve uma história mais coesa, mais fechada Por isso que eu acho ela superior a alguns aspectos Mas a lenda de Corra tem sim méritos E eu tô ansiosa pra ler esse quadrinho Pra ver também como que eles vão abordar a relação das duas Por que não? Eu sei que tem algumas pessoas que são um pouco contrárias Ficaram assim lá Eu deixo nos comentários pra todo mundo comentar Quem é o contrário, a ideia Quem achou interessante, mais mal executada Como eu achei E pra quem gostou E eu quero ver como que eles vão desenvolver A relação das duas Melhor num quadrinho Que é... Que te dá mais liberdade criativa E se esse quadrinho vender bem? Por que não talvez uma websérie? Não sei Tudo depende aí Da... De como eles... Os produtores vão Divulgar aí A Corra Mas eu achei muito legal essa cross-media E vocês? O que vocês acham Desse quadrinho da Lenda de Corra Tem um motivo de existir? Eu preferia que acabasse O que acabou no desenho Vocês ainda discordam Da relação dela com a Samy? Ou vocês acham legal? Vocês acharam plausível? Eu já dei minha opinião E dou aqui de volta Minha opinião neste vídeo Eu quero que vocês comentem aqui Não se esquecendo Claro de deixar o like E se inscrever Quem não tá inscrito no canal Eu falo aí De cultura pop Tanto de games Animes Quadrinhos e tudo mais Só vocês virem aqui no canal Que tem 20 semanas pra vocês Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui!